Oi gente, esse é um canal novo que estou criando para minha primeira Yasmin de 7 anos Ela não sabe editar e coisa assim, nem nada e tal Tá, então eu vou fazer as coisas para ela no canal Então tipo assim, vai ter mais vídeos só quando eu vim para a casa dela Que aí eu vou poder ajudar ela Então vai ser um canal de games Então esse vai ser o primeiro game que ela vai jogar no canal Beijos, vamos lá Gente, a gente vai jogar um jogo básico que é o da Granny Os primeiros jogos vão ser de terror Então gente, mas assim, tem um negócio aqui que é para deixar a Granny e tirar ela do jogo A gente queria jogar com ela para mostrar Como é que é? Eu vou colocar no normal, tá? Pelo amor de Deus Vou voltar Voltamos aqui já, calma Cadê o negócio? Será que a Granny está aqui? Gente, todo mundo sabe jogar esse jogo, né? A Granny, tá? Ela está aqui Ai, gente Dá um desespero tremendo Meu martelo, você viu? Meu Deus, ela está aqui Sai, caixa Adeus, mundo cruel Consegui entrar Calma, gente Gente, erros de gravação aqui Meu Deus Então gente, eu esqueci de falar Mas o primeiro vídeo vai ser de Granny E já temos aqui a bateria do carro, né Min? Uhum A Min está caladinha, meu Deus Meu Deus Meu Deus, eu derrubei a caixa Gente Gente, a Granny vai vir Que ela não é surda Ele escuta tudo Sim, ó Ó a retardada vindo Não, é uma burrice, né? Calma, calma que a gente já sai Espero que ela não desça Gente, ela dá um sorriso de cabra Calma que nós já vai, já Calma Gente, a gente prefere mil vezes o mod sem ela Mas... É pra vocês, né? Então vai com ela Ah! Não! Como eu não consegui fazer isso? Socorre, não olha pra trás Que medo Nossa Senhora Meu Deus Espero que ela não esteja aqui dentro Aí, viu gente? Ela deu um sorriso de cabrito Calma, gente Eu tô com medo de empurrar isso aqui Ela tá bem aqui Ó, ela não tá aqui Mas a porta tava aberta Calma, calma que eu vou A porta sumiu Ela vai vir que eu sei Ó o porrete dela Meu Deus Ela sai derrubando tudo Ela é uma doida mental Da cabeça E aí ela ainda pensa que é nóis Calma que nóis já vai, calma Gente, as coisas se arrumam sozinha Sem ela pôr uma mão Eu sei que você tá me procurando Calma que nóis já sobe Ou já desce Calma Que eu tinha a impressão que ela me viu Mas Era só impressão Tá vendo? Nós é ninja Gente, isso aqui fica aqui dentro Tá bom? Eu esqueci de dizer De onde que é essa chave? Tomara que seja daqui Não é daqui De onde nós? Será se não é da ninja? É azul Calma, nóis já descobre Calma, nóis já descobre Calma Meu Deus Meu Deus Que susto que eu tomei Ela vem correndo Que nem uma retardada Gente, desculpa a minha voz Tá todo dói Gente, depois dos 5 dias Tá? Nós vamos parar de jogar O vídeo vai acabar Calma Ela está subindo as escadas Subiu? Subiu Ela não tinha botado uma armadilha? Eita bexiga Ainda bem que ela não ficou por ali Olha onde que ela botou Ó, nóis vai na paz Fez barulho? Eu não sei se fez barulho Será que fez barulho? Não Eu acho que se tivesse feito barulho Ela tinha vindo aqui Ai, agora fez Nós vamos lá do outro lado Aproveitar que ela está vindo aqui Tá? Que essa chave não tem nada a ver Tá? Que ela não é dali Que eu sei Mas eu vou jogar bem rapidinho Calma Que eu esqueci de dropar ela ali Meu Deus Olha o povo falando já Eu vou cortar essa parte Gente, eu achei a gasosa A gente fala gasosa Mas é gasolina, tá? Gente, depois É só ela que vai jogar, tá? É, né? Porque eu sou má Ai, meu Deus Minhas costas Ai Devia ter pegado Um traqueiro Vou jogar aqui Ó, gente As coisas que eu achar do carro Vão ficar aqui Porque a maioria Ih, falta muita coisa ainda Eu nem sei Eu nem lembro mais de onde Que essa chave Do cofre lá Aquele cofre Ah, sim, gente A mim me lembrou Aqui, gente Essa chave Nada mais Nada menos É daquela Calma Eu vou fazer um barulho Pra ela vir pra cá Pra mim subir pra lá Mas ela vai vir Desse lado, né? Eita Ela tava lá no carro Ainda bem que eu não desci Pro carro Imagina se eu tivesse Descido pro carro Ela teria me matado Vamos ver O que ela deixou Aqui de presente A parte da arma A gente não quer A parte da arma Calma Eu vou me esconder Gente, minha mamã Ela tá armada Mas ela tem medo ainda Da Gwen Vem bater Sim, gente É armada Pra uma coisa Toma A Gwen A Gwen Foi desmaiada Ai, pega Vamos lá Rápido Gente, ela vai voltar Ela vai esquecer Não Já corre Será que ela já voltou? Não custa nada Não custa nada Ir lá ver Custa sim Minha vida Gente, eu vou deixar A engrenagem aqui dentro Bom, ela não veio Então podemos dizer Mas gente Calma Eu ouvi o sorriso dela Não Não, por favor Ai, segundo dia Né, porque a pessoa Que foi muito esperta A engrenagem tá aqui Ainda bem, né Eu vou jogar Essa engrenagem ali em cima Pronto Tá que a engrenagem Não caiu ali em cima Mas a gente pega a arma Joga aqui também E se esconde Abraçadinha, minha filha Por que você não tenta bugar ela? Porque a gente já sabe Que não vai dar Mas não custa nada Apencar Aí eu fico cinco dias Só tentando bugar ela E não consigo Ah, então me dá aqui Pra eu bugar Não Você também Não vai conseguir bugar Nós vamos pegar Isso aqui Lá Correndo Mas vamos Não tem como Era pra ela Tá lá embaixo Eu vou jogar Aí a pessoa Ela me pega Na escada Então eu vou pegar Não, eu vou jogar Não, eu vou jogar Eu tenho medo Na hora que eu vou jogar Ela vai aparecer Ela vai aparecer bem Nas minhas costas Calma Ela tá demorando muito Oh my god Foi Vamos esconder Nossa, ela foi lá pra baixo Que nem louca Mas eu joguei a arma lá embaixo Como é que eu vou pegar? Ai, meu Deus A gente não pensou em te fazer Até a velha sorriu Tá com o negócio Caiu em cima da cama Gente, desculpa Não estava gravando Mas nós voltamos Não, não vai pra lá não É pra lá que a gente vai Obrigada Vai me ajudar muito agora Tá, agora não dá tempo De você sair ali embaixo Não, dá não Dá sim Gente, eu nem contei Mas eu tô com a parte da arma Pronto Que a gente vai precisar Já que eu não joguei o negócio Aqui embaixo Eu quero algo Que faz barulho Ai, eu vou cair Calma Olha, vem a velha Descendo que nem doida As escadas E aqui é só pra ficar Eu vou ficar aqui embaixo Caso eu cair Ah, gente Eu esqueci de contar Eu não vou criar nenhum canal pra mim Porque eu não quero Mas possa ser que eu crie Faça um canal Não é criar não Ih, obrigada Quero ver eu passar por ali Você vai ter que pisar na armadilha Sim E eu mostrei um negócio aqui sem querer Mas tem problema? Não Não vai dar Desce, desce Corre, corre Gente, aqui é a estratégia E ela tá ali Nós espera ela subir Só quero saber onde que ela botou essa armadilha Ali onde que a gente termina Subir as escadas, né? Gente, se o vídeo ficar muito grande Vai ter uma parte 2, tá? E eu vou cair Pronto, nós vamos viver na garagem Não, porque viver na garagem seria um lugar bem triste Quem concorda? Eu também Concordo plenamente que viver na garagem seria um lugar bem triste E eu derrubei alguma coisa Eu acho que não fui eu Foi Gente, eu vou falar um negócio aqui Se a Granny matar a gente Hoje No terceiro Não sei que dia que a gente tá Eu Dia 2 Dia 2, tá Se a gente conseguir passar ou não Fugir da Granny Eu vou terminar o vídeo Meu Deus Olha só isso Eita, pega Um na escada e um no lugar Onde que eu provavelmente vou ter que passar, né? Mas ainda bem que tem Duas passagens secretas Assim, eu não preciso me matar Pra passar ali E eu sei que ela subiu pra lá Então eu vou vir aqui Bom, só falta uma parte da arma Nós vai lá pegar Você lembra de que eu joguei a chave? Que chave? A chave Ah não, a chave a gente já usou, né? Vou pegar a gasosa Que a gente não usou É, né? Porque a gente nem abriu o capô Gente, sabe por que eu tava assim Sabe por que eu tô se mexendo? Vou colocar aqui Gente Eita, meu Deus Fiz barulho Corre Gente, eu esqueci que se eu jogasse o negócio Ia fazer barulho Aí eu Fiquei andando Ela está ali atrás da Que isso A tela deu risada Gente, nós já volta Calma Nós estamos o que, gente? Nós morreu Então, nós estamos no quarto dia Nós vamos terminar o vídeo Gente Espero que vocês gostem Tá? Mas hoje mesmo Vai ter outro segundo vídeo Da Slendrina Espero que vocês gostem Tchau 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 Tchau